Bom, rapaziada, eu tava aqui na minha madrugada e eu acabei pensando e analisando umas coisas. É, rapaziada, eu sou mais um dos youtubers falidos. Como assim mais um dos youtubers falidos? De um tempo pra cá, minhas visualizações foram caindo cada vez mais. E muito, tipo muito mesmo. Eu vou estar mostrando pra você. Isso daqui sou eu há alguns meses atrás. Caraca, olha que hype, hein? E isso daqui sou eu hoje em dia. É, cara, eu tô falido. Eu tô muito falido. E eu fiquei pensando, cara, o que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? O que eu posso fazer? Hum, será que eu paro com o meu canal? Eu não sei, eu não sei. E eu tava muito confuso no que eu podia fazer. Eu podia ser um otaku fedido, que ia passar o dia inteiro assistindo anime e refletindo o quão fracassado eu sou e que nada que eu faço dá certo. Eu podia tentar ganhar a vida no TikTok fazendo aquelas dancinhas. É, não, mas acho que o TikToker não daria certo, não. Ou eu poderia criar um canal de tutorial de make. Eu acho que esse daí com certeza iria dar certo, o canal de tutorial de make, mano. Cara, porque eu sou um maquiador muito bom. Não, é sem zoeira agora, família. Tipo, sem zoeira mesmo. Eu tô todo mundo fazendo a minha vida que eu tô meio perdido no que eu faço referente ao meu canal. Como assim? Eu não sei o que fazer, o que gravar, qual conteúdo eu trazer, quais jogos eu jogar e etc. Porque meu canal é de Minecraft. Meu canal sempre teve altos e baixos. Tanto que eu já fiz PVP, eu já fiz minigames. E agora eu faço atos. Eu já fiz várias coisas. Então meu canal sempre teve esses altos e baixos. E eu falo, putz, agora vai. Porque o conteúdo da Adam foi o que mais encaixou. Só que, pum, foi e não tá indo mais. E eu realmente não sei o que fazer. Porque eu já fiz de tudo nesse jogo Minecraft. Então eu não sei se eu devo mudar de jogo, tá ligado? Fazer outros jogos diferentes. Eu não sei se eu tenho que parar de fazer vídeo ou ser apenas streamer. Eu não sei se eu tenho que renovar o conteúdo do Minecraft. Tipo, literalmente eu não sei nada o que eu posso estar fazendo. Nada, nada. Pra quem me conhece, eu tô trabalhando no YouTube assim na internet desde 2017. E sempre o meu maior sonho foi ser um YouTuber de sucesso, tá ligado? Eu sempre quis ser um YouTuber bom pra comprar 30 mil amueba. Não, é zoeira. Tá, mas eu sempre quis ser um YouTuber grande, assim, sabe? Conhecido, que as pessoas admiram. E por que esse é o meu sonho? Porque, cara, sempre quando eu tinha dificuldades na vida, tava meio magoado. O que que eu faço? Até hoje eu vou assistir YouTube. Tem vários YouTubers que melhoram o meu dia a dia sem nem ao menos me conhecer. É uma coisa muito boa. É um passatempo bem legal. E eu queria ser isso. Se a pessoa tá num mal dia, eu vou lá e faço ela sorrir. Se a pessoa tá sem ideia, eu vou lá e ajudo ela. Eu quero ser uma pessoa que incentiva os outros. Então, realmente, eu queria ter um canal, assim, tá ligado? E ser reconhecido por algo que eu fiz. Ou por algo que eu irá fazer. Não, irá fazer não existe, né? Não, mas sim. Eu queria ser reconhecido por algo que eu já fiz. Vou dar um exemplo. Resendível. Se você gosta de Minecraft, quando alguém fala Resendível, você lembra automaticamente de Paraíso. Eu sei que você lembra de Paraíso. Vai, não vai mentir. E eu queria, tipo, chegar nesse naipe, tá ligado? Tipo, alguém fala, ah, Inemafus, você lembra do Guerras de Naruto, tá ligado? Então, tipo, eu queria fazer uma coisa que fizesse, assim, as pessoas automaticamente lembrar de mim, assistisse, me acompanhasse. Formar, tipo, uma boa coisa. Eu não sei explicar, mas esse é o meu maior sonho, tá ligado? Mas se isso não der certo, o que eu posso fazer? Eu acho que eu vou sair roubando o Loli mesmo. Olha que coisa incrível. Se liga. Ah, meu, tá tirando, velho. Acho que eu vou entrar por aí roubando várias Lolis, sequestrando, colocando aí no meu armário, já que eu não tenho porão. Não, eu não vou fazer isso, né? Tá bom. Mas eu também tenho vários objetivos em mentes, galera. Minha mente, ela é muito um turbinhão, como eu posso falar. Eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, mano, eu já pensei em ter canal de Minecraft, como que eu tenho. Eu já pensei em ter canal falando de animes, tipo, em Nerd. Eu já pensei em ter canal de tutorial de Minecraft, como fazer uma casa, como fazer farm. Canal de PVP. Eu já pensei em deixar o YouTube ser apenas streamer de vários jogos, tipo Alan Zoca. Eu já pensei em focar só em tal jogo, fazer vários jogos. Ou, sei lá, fazer algumas loucuras. Eu já pensei em ter canal de futebol. Eu já pensei em ter que fazer tudo, cara. Eu já pensei em fazer tudo no quesito internet, tá ligado? Mas mesmo assim, eu não me encontro. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu não sei te responder, porque agora é de madrugada. E eu realmente não sei te responder o que eu tô fazendo aqui. Mas enfim, rapaziada. Eu tô fazendo mais esse vídeo sim, porque eu vou falar que eu tô meio perdido. Eu não sei o que fazer. E eu queria a ajuda de vocês. Tipo, o que vocês querem que eu faça. O que vocês iriam gostar de assistir. Sei lá, mais pra pedir ajuda. Ah, na real, não sei nem o que eu tô fazendo, família. Não sei nem o que eu tô fazendo, é isso. Tchau. Tchau. Tchau.